Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Resident Evil 4 Remake para mais um episódio aí da nossa série. Galera, muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, deixando um like no vídeo e deixando um comentário. Tamo junto, comenta aí se você é uma das pessoas que tá acompanhando desde o primeiro episódio, beleza? Esse aqui, se eu não me engano, é o décimo terceiro episódio, também estando no décimo terceiro capítulo, beleza? E comenta aí se você tá acompanhando desde o primeiro, beleza? Tô gostando bastante do jogo, tá ficando tenso, tá ficando complicado, beleza? Mas vamos que vamos, eu espero que a gente consiga finalizar esse jogo aí galera, da melhor maneira possível, beleza? É isso manos, creio que tô falando demais, vamos dar início aí a mais um capítulo, capítulo 13. E eu espero que não tenha mortes, principalmente mortes bobas nesse episódio, beleza? Vambora! Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Bracken City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras sem morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Você mudou, Aida? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Ok. Capítulo 13. Vá atrás da Ashley. Galera. Tem um dia que eu não jogo, beleza? Então deixa eu ver aqui certinho como que tá nosso inventário. Tranquilo. A gente precisa de uma erva vermelha. Pra gente aumentar aí a nossa vida máxima. Beleza? Porém, acho que estamos bem. Eu acho. Porém, a gente tá carente de munição. Pelo menos munição de pistola nós temos muito. Mas estamos carente de munição, galera. A Magno salvou no episódio passado. Pra trás não tem nada não, né? Ok. Estamos em uma região totalmente diferente, galera. Estamos aqui no cais. Nossa, mano. Isso aqui é uma fortaleza? Outro. As ratas. Você tá aí? Hmm. Hmm. Holofótis. Melhor passar longe. Vamos ter que ser furtivo aqui, galera Olha só essas abelhas todas Melhor tomar cuidado pra não levar uma ferroada Vamos ter que ser um pouco furtivo aqui, cara Tem que correr E eu não tenho mais a balestra, beleza? A balestra iria ajudar na questão da furtividade Não posso passar nesse negócio Nem nos holofotes E como que eu desativo esse negócio? Aqui tem como subir? Ok, atrás delas então a gente vai conseguir desativar Não, vamos conseguir virar Não vamos conseguir desativar Aí é complication Ó quem tá aqui Do Neida Vamos conversar aqui então com o mercador Pra ver o que ele tem Beleza, nós temos duas espinélias Deixa eu ver o que eu posso trocar aqui Mapa do tesouro da ilha Eu já vou pegar, galera Que o dinheiro não compra Vou pegar esse aqui Ok Vamos ver se a gente tem algum tesouro aqui Pra gente combinar Temos Vou colocar isso aqui Relógio extravagante Relógio com decoração Intricada E dois engastes na frente Algumas gemas podem ser engastadas Beleza Vamos colocar um aqui Já vale 15 mil E agora vale 24 mil, galera Esse relógio aí Nossa, mano Calma aí Calma aí, calma aí Remover todas as gemas Isso aqui vai valer muito dinheiro Com essa gema aqui, cara 44 mil Ah não, isso aqui não é a coroa não, galera Mas ok Já vale 44 mil, né Deixa eu tirar uma Uma gema azul aqui, galera Deixa eu trocar aqui, ó Aí, ó 59 mil, mano Beleza, galera Se eu tivesse as gemas iguais Poderia ser melhor Mas não tenho Ah O relógio, mano Se eu for vender ele Eu não vou vender o relógio agora, não, galera Vou vender só esse aqui, mano E eu não tenho as gemas suficientes Tem esse aqui que a gente pegou também, ó Rouge de lábios 24 mil, galera Estoujo de bronze Finalmente É Finamente fabricado Contendo Rouge Somente para venda Que a gente pegou lá do Lord Salazar, né, mano Do Amon Salazar No episódio passado, beleza Quem não assistiu o episódio passado Dá uma conferida lá Porque aquela batalha foi insana Isso aqui, pelo jeito A gente já pode vender Porque vocês falaram Que quando aparece aquele Vzinho Ali em cima É porque nós já podemos vender E eu vou vender isso aqui também, galera Essa ficha é prateada Porque Sei lá Vou vender Porque eu não vou usar esse negócio Dispositivo cúbico Espelho com pérolas E rubis Lixo ou luxo Não faz diferença Já o preço Bom É nossa escolha Decidir Barra de ouro Gold de lábios Colar adornado Olha isso, mano 107 mil, galera Só de itens aqui Que a gente vender, mano E a gente já tem 93 mil Muito bom, cara Cadê a ficha? A ficha não aparece aqui Para a gente vender ela, não? Pelo jeito, não Mas beleza Vamos vender isso aqui 200 mil pesetas Deixa eu ver o que tem Para a gente comprar Striker E Killer 7 O dinheiro no bolso Ou a vida A escolha é fácil, parceiro Magnum fácil de manejar Equipada com a mira laser O poder dela é 20, mano O poder dessa Magnum aqui É 20 Deixa eu comparar ela Com outra arma aqui, cara Vamos comparar ela Com a A Magnum Essa aqui, ó Broken Butterfly Ela ganha em tudo Da outra Magnum Ganha no poder Ganha na capacidade de munição Ganha na velocidade de recarga Ganha na precisão Só perde para a cadência E porém a cadência Dessa Broken Butterfly aqui Está muito boa Eu melhorei demais Você quer as especificações originais Vamos ver as especificações atuais E ainda A Magnum atual Está ganhando Beleza Porém por um ponto no poder E na cadência de tiro Só isso Galera Vou vender a Magnum Vou vender a Magnum Normal Essa daqui 137 mil Então compra essa Magnum Aí, ó Pago um bom preço Nisso aí E vamos comprar Essa daqui, galera Nossa, a gente consegue Comprar melhoria de maleta Vamos comprar essa Magnum Fácil de manejar E equipada com a mira laser Ok Vamos comprar melhoria de maleta Deixa eu ver aqui O que eu posso turbinar Aqui já, galera Deixa eu consertar Opa Reparar a faca Reparar o colete Cadê a Magnum Fácil de manejar Nossa, 40 mil Para aumentar o poder Para 22 Vou pagar E vou mexer Na velocidade de recarga Cadência de tiro E mais cadência de tiro Ou não Capacidade de munição O negócio é a gente Vai precisar ter munição Para ela, né Calma aí, galera Deixa eu ver minha maleta Que é agora Eu comprei a melhoria De maleta Porém, mesmo assim Minha maleta Ainda está muito cheia Galera Me desculpem Mas eu vou vender Esse fuzil aqui, mano Esse fuzil aqui Eu vou Colocar ele para andar Beleza Vou vender esse fuzil aqui agora É isso mesmo Esse 86 mil De 20 mil De 20 mil Já passou por 86 mil Galera Muito bom Mas também O tanto que eu gastei nele Vou vender essa mira aqui também Ok Estranho Isso aí vale uma nota Comigo Cara, eu nunca tenho espaço Para RPG, mano Nunca tenho espaço Para RPG Não tem uma máquina Para salvar aqui, não Uma máquina de escrever Eu comprei a maleta Porém, eu não sei Se a gente já Já, tipo Sabe Já está com a melhoria Aplicada aqui, galera Deixa eu fazer um negócio Aqui, mano Aí depois a gente Fica só esperando Uma Uma erva vermelha Calma aí Agora eu preciso comprar Vou comprar RPG, galera Lança foguete Tira o único Com potencial devastado Que lindo Eu comprei Porque vocês têm Mandado eu comprar Isso bastante Eu posso comprar Isso aqui Deixa eu comprar Isso aqui, galera Vou comprar isso também Vou comprar isso também Essa é Striker Eu ainda quero comprar ela Deixa eu vir aqui Enturbinar Ah, não tem como Turbinar RPG Não tem como Turbinar RPG, galera Eu vou melhorar Minha pistola No máximo Beleza Eu acho que está bom, galera Acho que eu não vou gastar Mais dinheiro aqui, não Beleza Capacidade de munição Beleza Gastei dinheiro com força Aqui, galera Gastei dinheiro com força Porém, agora a gente tem RPG Beleza Deixa eu ver O que eu consigo fabricar Aqui, galera Munição para fuzil Cara Eu já estou com aquele fuzil Agora eu só estou com fuzil De precisão, galera Não vou fabricar munição Deixa eu ver aqui Munição para magno 17 negócios, galera 17 pólvora Que a gente vai gastar E aí a gente fabrica Três munições, cara É isso que eu não aguento, mano A gente gasta Toda a nossa pólvora Para fabricar Três munições A magna é complicada, galera Mas beleza Acho que estamos bem Ah, eu tenho que equipar O atalho, galera Registrar atalho Vou colocar ela aqui Isso aqui, mano Eu vou colocar aqui A gente só tem uma munição de RPG, tá, galera Vou usar isso com sabedoria Registrar atalho Já tem Beleza Eu não tenho espaço Para comprar a Striker Beleza Talvez se eu usasse Todos esses recursos aqui Eu teria Mas eu não tenho espaço Para comprar a Striker Ok Vamos embora Gastei um tempinho Aqui no mercador, viu Ó, estou com dez munições Da magna, galera Beleza Vambora Ah, deixa eu abrir o mapa Tem joia para trás, galera Tem joia para trás Eu vou voltar para pegar É, moci Está ali em cima Vambora Mano Olha o pouquinho Que a gente desviou Do lugar ali, mano A gente já ia deixar A coisa para trás Tem como a gente subir aqui? Ué Como que eu vejo Aquilo ali, então? Deixa eu trocar A pesquinha aqui Espitáfio Da caverna corroída MDCCXLI Expulso pelos soldados cruéis Estamos exilados A grama é seca As árvores Infrutíferas Em expiação Aguardamos Essa ilha isolada É o nosso purgatório Mas não se desesperem Irmãos e irmãs Nossa hora virá Rester Sadler Ok Arquivo obtido Ah A joia está Está falando que está para trás Porém eu não estou vendo Joia aqui não, galera Se tiver alguma joia aqui, mano Eu não estou vendo Nenhuma joia Pode estar ali Pode estar ali Porém eu não faço a mínima ideia De como a gente chega ali Certo Enfim 18 minutos aqui já, galera Não Não só aqui nessa parte, né Mas nesse início Deixa eu vir por aqui Ah, é por aqui que a gente chega ali Tomar cuidado aqui, galera Não, a joia Tá Sei lá Tá, aqui é o local inicial Beleza Aqui foi onde iniciamos Tranquilo Tranquilo Ah, mano Eu vou deixar aquela joia para trás Eu vou ficar querendo a joia Tem que virar direita Aqui, ó Eu sinceramente Não faço a mínima ideia De onde tem uma joia aqui, galera Mas aqui em algum lugar tem uma joia Ou seja Vai ficar para trás Vamos embora E tem uma máquina Para a gente salvar o jogo ali sim, mano Uma máquina de escrever Eu que não vi Deixa eu salvar aqui de uma vez, galera Já comprei, parceiro Ok Vamos seguir Nosso objetivo E na cautela, galera Na cautela agora, mano Lembrando que eu tenho que ficar longe dos holofotes O jogo salvou Aquilo ali eu não vou conseguir desativar agora Esses inimigos aqui são novos Não sei como vai ser Tem uma joia ali Porém, tá Aqui estou Eu vou ficar recuado Meu Deus do céu Eu disse que eu iria ficar recuado Mas teve um carinha Para com essa besta aí, rapaz Para com isso, mútuo Galera Olha o bichão Meu Deus do céu Mano, você não morre não Tem duas flagas aqui, cara Rapaz Vocês são fortes, viu Vocês são fortes Gastei munição de 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 Espingarda com força aqui, tá, galera Rapaz Rapaz Gastei munição de Gastei munição de Espingarda com força aqui Ah, não Galera Tem outro cara aqui Passa aqui Para me ver O que acontece Galera Ah, mano Lá de cima Jogou fogo na gente Galera Deixa eu subir aqui, galera O que é isso? O que é isso? Rapaz, você é chato demais Aí, aí, sai do fogo ali Aí, passou no negócio, o negócio largou o aço nele Olha a erva vermelha aqui, galera É isso aqui que eu tava querendo Vamos combinar ela aqui já com essa E aí, depois a gente só aumenta a nossa saúde máxima Mas na hora que a gente precisar se curar Ainda tá bom Tem uma joia aqui, galera Deixa eu pegar essa joia de uma vez Opa, bracelete com pérola Ok, eu acho que pra cá não tá ficando muita coisa não Não tá ficando nada, na verdade Pode ser que... Ó, tinha um barril aqui, mano Não sei se aqui tem uma... Opa Se aqui tem uma escada que dá pra gente subir ali Porque vai que ali em cima tem algum item É, mas a escada daqui tá quebrada Rapaz, esses inimigos daqui vão fazer a gente gastar munição com força, tá galera É, se tem como subir ali, eu não sei como Eu só não quero deixar nada pra trás Nenhum recurso que a gente possa precisar Galera, esse RPG, eu vou usar ela, mano É igual a Magno A Magno, eu uso ela em extrema necessidade Esse RPG não vai ser diferente Não tinha nada ali em cima Peludo azul Opa Como é que eu viro esse negócio ali? Você tava aqui, você caiu lá de cima e tava quieto aqui, mano Pelo amor de Deus Por isso que a música não tinha parado ainda Ok Porém o negócio foi pro meio do caminho aqui, mano Aí piorou ainda mais a minha situation Nossa, mano Não, já saquei o que é pra fazer aqui Aqui não tem nada não, né Esse galão aí que eu poderia ter Explodido Porém eu nem cheguei e vim pro lado de cá Ah, é por aqui mesmo, galera Ah, deixei alguma coisa pra trás Deixei munição de pistola Tá lá em cima, lá, mano Não, tá em cima aqui, ó Eu passei aqui e não vi Pelo amor de Deus, Robert Vou pegar, galera Munição, mano Não, é bom a gente deixar pra trás Tenha um calma Tenha um calma Onde é que tá? Aqui dentro não é Então tá lá em cima Mano, aquele bichão lá, cara Se a gente não tiver Não tivesse As armas boas A gente ia ter dificuldade pra enfrentar ele, tá, galera A gente ia ter dificuldade pra enfrentar aquele bichão lá, viu, mano O bicho é forte O bicho sobreviveu a granada Vários tiros de shotgun Mais um pouquinho Eu ia pegar a Magno Pra dar um pipoco nele Mapa atualizado Vamos olhar E a joia lá Ficou pra trás Aqui não tem nada Oi Que isso brilhando aí, parceiro Sai da frente Mano, agora os cara tem arma, mano O cara atira Os cara tem negócio de choque É, rapaz Três tiros de Magno O bicho ainda deu um tiro antes de Cuspiu ainda antes de morrer, mano Três tiros de Magno Ah, tem coisa ali em cima Pode ser que a joia não tenha ficado pra trás, galera Pode ser que a gente só não passou lá ainda Meu Deus do céu Tem mais aqui que eu tô escutando Beleza Isso aqui não vai abrir Tô escutando alguém respirando fundo aí, mano Deixa eu subir primeiro, hein Não ataca antes, não Tem alguma coisa aqui embaixo? Sim, você está aí Ele não me viu ainda Ali dentro, será que tem inimigos? De aqui não sales Ele é cego, galera Ele é cego, ele é cego Ele não recebeu o dom da visão, não Ah Nós estamos na área da joia Na altura da joia O negócio agora é a gente encontrar a joia É um negócio Queremos ver sangre Mano, minha faca vai pro Beleléu aqui Mas quanto mais fácil a gente matar esses inimigos E evitando gastar muita munição Ok Eva amarela Aceito com certeza Galão explosivo aqui Será que se a gente explodir isso aqui A gente vai abrir a passagem Ah, tem uma joia ali É a joia, galera Então, galerinha Vocês vão vir cá? Não vieram, galera Era essa joia aqui, galera Que eu estava procurando lá embaixo Ah, é o lince dourado Esse lince é caro, viu, galera A gente pegou um atrás já Ah, beleza Era essa a joia Não consiga atirar ali por causa da assistência de mira Não consiga atirar ali por causa da assistência de mira Esse Esse escudo aqui é de ferro, galera Esse escudo é de ferro A gente não vai conseguir Quebrar ele com a doze, não, mano Não conseguia atirar na lâmpada ali Por causa da assistência de mira, cara A assistência de mira está me ajudando bastante Porém, nessa hora aí Ela atrapalha Porque ela fica puxando de volta Enfim Nossa, mano Tem recurso aqui, hein Cartão de espinho Isso não é bom O que? O cara tancou o tiro, galera Cês viram? Ai, não Ai, meu Deus do céu Morri É, meu colete foi de ralo Mano, eu tenho que comprar strike aí, galera Eu tenho que comprar strike aí, mano Morre, maluco Mano, cês viram que o cara do lança-foguete Tancou o primeiro tiro de fuzil, galera? Aí é complicado, mano Cadê esse cara? Opa Olha isso, mano O cara transformou em uma plaga lá em cima Eu não atirei, galera A granada de luz nas plagas Porque gastar a granada de luz em nenhuma plaga, mano É, é, é paia Gastar minhas granadas de luz com apenas uma plaga É, paia Tem como eu descer, ele será Ah, tem mais recurso pra cá Mano, o cara tava de lança-foguetes, cara Ainda bem que eu comprei meu lança-foguete Mas eu não comprei pra usar aqui, galera Comprei pra usar, mas em extrema necessidade, cara Chega aí Ok Embaixo ali deve ter coisa, galera Porque caiu inimigos lá Aqui não tem nada, não, né? Tem nem saída Eu vou ter que pular aqui, então Pelo jeito, velho Ah, não Desço aqui, ó Beleza Isso Vai, não caiu nenhum inimigo aqui, não? Mano Eu já recuperei 20 mil pesetas Só nessa brincadeira aqui Só nesse início Calmo aqui No cais No cais Ah, pra cá não tem nada Não tem nada Nossa, tem coisa demais aí pra frente ainda Ah Deixa eu fazer um negócio aqui, galera Ah, deixa eu ver o que eu consigo fabricar Cartuz de espingarda Eu consigo fabricar, galera Mas não era isso que eu queria fabricar Eu consigo fabricar granada pesada também E granada todo doamento Vou fabricar cartuz de espingarda E se sobrar Eu vou fabricar granada todo doamento Meu Deus do céu Ah Não consigo Tá faltando uma pólvora Ah Deixa eu fabricar isso aqui, então A gente só precisa de mais uma erva vermelha Bora Bom que a gente melhorou a pistola, galera Mano Ficou um silêncio total aqui, mano Tem joia aqui pra frente Galera O cara tá de RPG ali, mano Não queria Mas eu vou usar agora Beleza Aqueles grandões lá já foram Creio que uma granada normal não iria matar eles Mas eu gastei minha granada pesadona Levanta Usei minha granada pesadona Mas eu consigo fabricar mais Nem tentou Beleza Mais cartuz de espingarda É Não dá pra entrar por aqui, então Opa Cadê o bonequinho que eu não tô vendo, galera? É ele aqui, ó Faltam quatro Será, mano? Que nós vamos... Opa Não vi essa joia aqui Será que nós vamos conseguir pegar todos os bonequinhos? Coroa elegante Essa coroa fica muito cara Se a gente Colocar os trem tudo nela, galera Colocar as joias Mano Eu acho que os... Eu acho assim Os inimigos do RPG Poderiam dropar munição de RPG, né, mano? No mínimo O cara tá com RPG É porque ele tem munição Pra cá não tem nada, né? O que é isso aqui? Era uma bomba? Meu Deus do céu Já tô escutando a turma Ah... Tem um tesouro aqui Peluda azul Não tá Tem uma máquina aqui pra gente salvar, galera Eu já vou salvar Ok Ah... Trave eletrônica ali, galera A gente vai ter que dar um jeito de abrir aquela porta Essa porta no caso Não abre A trava eletrônica Tá pra cá, pelo jeito Do outro lado, no caso Ah... Eu consigo fabricar a minha granada de luz Porém, como eu já tenho uma Eu não vou fabricar Ah... Beleza Tem uma escada aqui Que eu não sei pra onde leva Aqui vai ter um combate E essa escada Vai servir, tipo De válvula de escape, né? Chega aí, chega aí Vai, vindo Não transforma Não transforma Beleza Aqui tem Uma sala de controle Então O que é isso aqui? Opa Aceito A de cá não abre, não Abre Aceito também Porém, jogo Você tá me assustando Me dando essas munições boas Assim Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra cá, galera Ok Mano, não me deixem deixar Nada pra trás Não me deixem deixar Ah... Beleza A porta A porta abriu Mano Eu tô num receio Num medo Vai dar a porta Alguma coisa Salve a Ashley Ela tá com sono Mano Tem alguma coisa Roncando ali Mano Ah... Eu vou ter que descer, né? E aí vai começar A palhaçada Mano Eu não sei qual arma É melhor Atirar naquele cara Mano Eu vou usar a Magna Naquele grandão Você é imortal, né? É grandão Ai, não, não, não Achei um negócio Pra você, viu Grandão Porém, fazer munição De Magno Mano É muito Difícil, cara É muito difícil Fazer munição De Magno Galera Toda hora Que a gente tiver Que matar esse grandão A gente usar A Ashley tá ali É Chave do Luiz E mais nada A chave do Luiz A chave do Luiz Não vai abrir isso aqui Aqui é depois Que a gente tiver Com a Ashley Beleza Opa Pálvora Ficou alguma coisa aqui Aqui também não abre, né? Pelo menos não por aqui Porta emperrada Emperrada não, Leon Só tá trancada Oxi Nossa, assustei Eu achei que eu só tinha Três munições de pistola Tá Agora lascou Nenhuma porta abre Eu preciso de um cartão Ali tá pegando fogo Aqui eu preciso da Ashley E eu literalmente Não sei aonde ir De verdade Agora eu não sei aonde ir Eu jurava que A gente ia abrir Essa porta aqui Naquela luzinha Ali de trás A gente precisa de um cartão Onde eu vou conseguir Esse cartão? Esses corpos aqui Não tem cartão Eu vou atirar Nesse cabo adianta Alguma coisa Não Vou gastar munição Mano Qual o caminho Galera Tem uma escada Aqui Ah mano Eu tô cego Galera Desculpa Desculpa Eu tô cego Desculpa Munição pra fuzil Isso eu aceito Essa aqui Eu vou Conseguir abrir É isso que eu ia falar Opa Ele tava escondido Aqui Mano Eu não sei se eu já Me curo Cara Eu posso usar o spray Eu posso aumentar Minha vida máxima Eu acho que eu vou aumentar Minha vida máxima Viu galera Mas ainda tá cedo Pra se curar Ah mano Beleza Gastou munição Ah não Ah beleza Vai sair aqui Opa Oh Tava na opção Da gente Tava na opção Da gente bater Lá Vocês viram Quase que eu morri Galera Tá na opção Da gente bater No cara Com a plaga Mano E a plaga Simplesmente Levantou O jogo tá sacanagem Com a gente Hein galera E quase que eu morri Mano Opa Aceito isso Eu já consigo Criar mais um Aqui galera Pra gente aumentar Nossa saúde máxima Aqui ó É isso mesmo É isso mesmo Tá quase no máximo Máximo mesmo Jogo lá do olho Tá galera Quase que eu fui De Vasco Aqui mano 50 mil pesetas Mano Só nessa brincadeira Aqui Desde que a gente A gente passou No mercador Melhorou tudo Aqui tem alguma coisa Não Tem uma joia Pra trás Pode tá aí embaixo Não tá nesse andar Aqui não A da frente Tá nesse andar Porém tá lá na frente Pólvora Munição de pistola Eu aceito A porta trancada Tá não Infelizmente Tá aberto Munição Pra Magno Não sei se eu fico feliz Se eu fico triste Pro jogo Me dar munição De Magno A Magno Deita aquele Grandão Mas muito fácil Galera Mano Eu vou melhorar Essa Magno Você vai ver Eu vou gastar A próxima melhoria Vai ser poder Dela Aquela plaga Pequenininha Lá galera Eu vou matar Ela no tiro A primeira plaga Que apareceu Pra gente As outras Em tiro de pistola Que eu quero dizer As outras Eu vou usar As armas mais fortes Ou até Granada de luz Né É o ideal Por enquanto Rapaz Eu vi um bicho Diferenciado Nossa Tamanho desse rato Deixa eu matar Um dele aqui Já pra ver Se não vai ter Missão depois Mas ele se escondeu Veludaz Uma maleta Desse tamanho Pode deixar Um veludaz Mano Esses rato Se a gente Matar um Galera E tiver Não Mas aqui Vai não Quando tem missão Tipo Pedido Vai ter pedido Que a gente Necessite De De matar O rato Mesmo a gente Não Mesmo a gente Não ter Tendo pego O pedido Ainda Anchigun A gente Já consegue Já completa Beleza Deixa eu olhar Aqui o mercador Calma aí Munição Pra fuzil Galera Fuzil Já tá Recarregado Ô mercador Você não tem Nada de novo Pra mim Não Mercador Tem um ovo Aqui Cara Ovo de galinha Ô luco Deixa eu ver O que é que o mercador Tem de novo Aqui galera Vamos dar uma olhadinha Nada Eu só quero turbinar Eu não tenho Mano Eu tinha que comprar Essa striker Galera Vamos melhorar A faca Colete A gente A gente Nem teria Pra melhorar O poder Dela Cara Eu não tenho O que fazer Aqui cara Pra liberar Espaço E fabricar Uma granada Pesada Vou fabricar Galera Doze Polras Não Se for necessário Eu fabrico Não sei O que fazer Não sei O que fazer Munição Pra magno Dezessete Polras Vou fabricar Galera Acabaram As polras Não sei O que fazer Eu teria Que vender Uma arma Pra comprar Striker Teria Que ser Arma Motim Mas eu não Quero vender Essa espingarda Que eu gosto Muito Da espingarda Certo E Ou seja Nada de Galera Já o preço Bom É nossa escolha Decidir A vontade Estranha O O Linse A gente já consegue Combinar as gemas Aqui galera Coloca essa Alexandrita Aqui E coloca Uma dessa E uma E uma Dessa Aqui 34 mil Vamos vender Esse lince Já de uma vez É isso Isso aqui Também Bracelete Com pérola Peludo Ok Agora eu consigo Melhorar A magno Suas armas Estão em boas Mãos Eu ajeito Tudo Vou melhorar O poder Da magno Impressionado É Nossa técnica É assim mesmo É assim mesmo Velocidade de recarga Eu nem tenho munição Para recarregar Cadência de tiro Valeu Tenho uma ótima seleção A venda aqui Estranho Aqui não tem nada Galera Que eu queira comprar Tem coisas Que o dinheiro Não compra Não tem nada Também que eu queira Comprar aqui Não Não vai acabar Morrendo Hein Vamos salvar Aqui galera Antes de continuar Ok Salvamos E vamos Continuar Continuar A nossa magna Agora está mais forte Galera E aí galinha Você não botou Outro ovo Aí não galinha Vamos seguir É por aqui mesmo A magna Agora está mais forte Mano Eu estou Real com medo Do que Nos aguarda Não sei se eu faço Isso agora Ah Eu não tenho O cartão Sem susto por favor Meu Deus Meu senhor Sem susto por favor Eu não sei pra onde ir Eu não sei pra onde vou Meu Deus Meu senhor Sem susto por favor Eu não estou Eu não estou com medo Estou com medo sim Porque quando eu assistir O cenário era assim Então é aqui Por favor Por favor Eu não aguento mais jogar Jogarão de terror Esse jogo É tranquilo Estou querendo Chorar Por que que vocês Colocam Medo em mim Por que vocês Fazem isso Comigo Nada funciona Porque não tem Energia Oh meu Deus Estou ficando sem ar Mas é porque Eu estou com medo De alguma coisa Tá Não tem saída aqui O regenerator Passou pra cá Então ali Agora tem energia Aviso do laboratório Patologista titular Ernesto Munhoz Reyes Sua solicitação de cartão Foi aprovada Pelo chefe De departamento Leve seu cartão Do andar 1 Para dissecação E siga O procedimento Da próxima página Substitua O cartão Para autorização Do andar 2 Usando a máquina Localizada no freezer Substitua o cartão Para autorização Do andar 3 Usando a máquina Localizada no laboratório De incubação Peça permissão Peça permissão A supervisão De cada sessão Para acessar As máquinas Departamento De administração Da instalação 1 Deixa eu ler de novo Porque aqui está falando O que a gente vai ter que fazer Substitua o cartão Da autorização Do andar 2 Usando a máquina Localizada no freezer Cartão do andar 2 Máquina do freezer Substitua o cartão De autorização Do andar 3 Usando a máquina Localizada No laboratório De incubação Andar 3 Laboratório de incubação Andar 2 Freezer Peça permissão A supervisão Para cada sessão De cada sessão Para acessar as máquinas Departamento De administração De instalação Pegue o cartão No andar 3 Tinha um bicho aqui Para onde ele foi Se aqui não tem saída Ele passou para cá Porém não tinha lugar Não tem lugar para ele estar Eu estou escondendo E roncando Com certeza Ele está com sono Por que ele não vai dormir Por que eu tenho que entrar Naquela parte escura Isso aqui eu tenho que mexer De novo É já melhorou Porque acendeu a luz Lá né Ah ele passou aqui Que andeis aqui Não tem um cartão Ali foi de onde eu vim Será que o mercador Será que o mercador Não pode andar Comigo não Secação para cá Freezer para cá Cartão 2 Freezer E o cartão 2 está onde Ah mano Ah mano eu vou ir Estou com medo Não Aqui é a dissecação Atrás é o freezer Porém não tem o cartão Para entrar no freezer Não o freezer Precisa de cartão Não O objetivo primário Está no freezer Fiz assim Cara Esse bicho roncando É foda Vem Liga a lanterna Que bosta Cara Isso aqui é um labirinto Porque não tem condição Toda hora eu acho Que eu já passei no lugar Ah eu já passei aqui sim Aqui foi onde o bicho passou A dissecação está minha Não Eu estou na dissecação Eu não tenho cartão Eu não sei onde está o cartão Cara O pior é que eu estou com medo Esse bicho roncando Galera Está me dando muito terror Não sei para onde ir Cara Não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Galera Eu acho que eu não tinha Que ter desligado A energia Que eu desliguei Acho que eu tenho que deixar Aqui com energia Aqui a máquina está ligada Agora O que eu faço aqui Mano Eu não sei Nenhum cotor Nem proncovô Eu tenho que virar Isso aqui Beleza Beleza Aqui já está certo Aqui já está certo E aqui Vamos ver Ah tá Entendi Pode ser que eu não tenha entendido Como é que eu vou mudar O segundo ali Mas eu não preciso mudar O segundo Eu preciso mudar O terceiro Aqui está chegando A energia Galera Como não está chegando A energia Tem que passar energia Em todos Não entendi Cara Não entendi Tem que chegar A energia Em todos Isso aqui está parecendo Aqueles puzzles Lá do Homem-Aranha Eu acho que agora vai Galera O que eu fiz Eu não sei Sistema restaurado Galera Conseguimos Acer Essa Porta Mano Essa Praga Desse bicho Rosnando Análise Análise de indivíduo Análise de indivíduo Regenerador Data 9 de abril Finalmente criei uma nova vida Eu a chamo de regenerador Sua capacidade metabólica É incrível A menos que os parasitas que residem dentro do organismo sejam destruídos Seu tecido pode se regenerar indefinitivamente Indefinitivamente É isso mesmo 10 de abril Ao examinar o corpo com uma mira biosensora Pude confirmar que os parasitas se comportam como órgãos vitais para o hospedeiro Quase como se tivesse vários corações Minha nova criação é basicamente imortal Até o próprio Dr. Frank Stein teria vontade de me cumprimentar por este feito Mira biosensora Onde eu vou arrumar isso? 13 de abril Compartilhei minha conquista com aquele meu colega pretencioso e arrogante A cara dele ficou branca Depois ele começou a escrever algo em seu caderno Achei que ficaria impressionado Mas ele teve coragem de querer me avisar quais eram os perigos Como ele é idiota Está tudo sob controle Data Não existe data O sujeito ficou descontrolado Escapou e seu tanque Escapou de seu tanque criogênico O idiota no fim das contas era eu Aí Cartão do andar 1 Obteve o cartão do andar 1 Mas que caralho é isto? Isso ajuda algo? Como é que eu vou passar por ele? Como é que eu vou passar por esse minho carinha? Beleza Robert Entra num lugar que não tem saída Tem sim Agora você entra num lugar que não tem saída Galera Eu não tenho mira biocensura Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Eu não vou conseguir matar o bicho Eu não tenho a mira Tem vendedor pilantra Já sabia desse bicho Por que não me vendeu essa mira? Eu não tenho a mira 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 O que eu tenho que fazer aqui dentro para comer essa conversa? Preciso cartão Estou preso Ele está andando? Ele está andando, tá galera? Ele vai me pegar aqui na hora que eu estiver mexendo? Mano, eu estou sem cabeça para mexer com isso aqui, cara Eu estou sem cabeça para mexer com isso aqui Precisa ter energia em 5 negócios ali, ó Não vai, mano Precisa calibrar certinho, galera Aí, ó É desse jeito Porta acerta Sistema restaurado Ah, obrigado Eu queria muito uma arma nova Por que a porta está abrindo para ele? Cartão de segundo andar Ah, já tinha liberado E eu estou aqui dentro aqui Beleza Agora vai ter dois bichos aqui Ah, mano Ficou munição lá para trás E vai ficar lá Eu vou virar direita, direita Foda De todos os episódios Esse aqui para mim é o pior Mano Mano Eu não tenho a mira biosensora Para matar o bicho, galera Essa porta está fechada Ah, beleza Os dois estão aqui Os dois estão aqui Não consegui fabricar bonita É esse cartão aqui? Deixa eu ver É Galera Tá foda, galera Eu não tenho, mano Eu não sei o que tem que fazer aqui, ó Pega o cartão do terceiro andar Eu já obtive o cartão do primeiro e do segundo andar Eu estou correndo, cara A verdade é essa A verdade é que eu estou correndo Ah, vai a merda Vocês doidos Não consigo chutar ele, mano Sai da frente Mano Aqueles regenerators vão descer aqui Eu estou jogando desespero agora, galera A verdade é essa Polvora Cinco polvoras Estou jogando desespero Beleza Ah E eu não gosto de jogar desespero Deixa eu comer esse ovo aqui já, mano Porque Eu vou gastar muita munição Não vou saber o que eu estou fazendo E é isso Essa arminha é boa, mas Tela de detenção é onde a Ashley está Munição para fuzil Eu não tenho mira biosensora, galera Será que o O vendedor Ele Vem lá Para a gente comprar Mira biosensora Isso aqui não vai abrir, mano Isso aqui é terceiro andar Não é esse cartão Cara, esse vai ser o episódio mais longo de todos Mas é porque eu estou morrendo de medo Não sei o que fazer Ai, cara Não vou entrar aqui, não, mano Eu sei que aqui tem mais, ó E o bicho não morre, galera O bicho não morre, mano A gente não tem a mira biosensora Não tem munição de espingarda Não consigo fabricar Munição de submetalladura Mas é para essa arma Deve ser para essa arma, né Deixa eu ver É para essa arma Eu estou desesperado, mano Não sei se eu vou lá no vendedor Eu vou lá no vendedor Ver se ele tem essa mira aí, cara Mas se ele tiver Como que eu não vi essa mira, cara Para comprar Negócio que os bichos já estão me esperando aqui, ó Vendedor, trouxe uns bichinhos para cá Não tem problema? Eles vão vir aqui, galera? Vão não, vão não, vão não Ô vendedor, estou precisando de uma mira biosensora, cara Que tal comprar um mimo para você? Boas-vindas Tem interesse no quê? Vamos ver aqui, galera Trocar no E O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro Que tal experimentar Uma arma nova estranho Pode salvar a sua vida Vendedor, a única coisa que eu conhecia Salvar a minha vida aqui agora É uma mira biosensora, vendedor Ai, mano Deixa eu consertar a faca aqui de uma vez E o colete está bem Mano Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo Se a gente melhorar essa arma aqui Ela vai ser compatível com várias miras Será que é isso que a gente tem que fazer, cara? Deixa eu vender alguma coisa aqui, galera Eu tenho quatro rubi Deixa eu ver aqui Um belo negócio Vamos ver Esse trabalho é questão de destreza Estranho Um pouco já faz diferença Você verá Eu quero uma mira biosensora Se quiser sobreviver lá fora Melhor turbinar o equipamento Vai, volte sempre Eu quero uma mira biosensora Eu quero uma mira biosensora Eu não consigo criar munição de shotgun O bicho não morre por nada E ele está ali me esperando Tem alguma coisa aqui, galera Que eu passei, não vi Não consigo criar munição de pistola Não quero munição de pistola Não quero munição de espingarda A espingarda não mata, galera Mas, tipo, ajuda a gente Afastar ele um pouco Mano, eu vou ter que entrar aqui, galera Infelizmente, eu vou ter que entrar aqui E está na cara que esses que estão ali dentro Vão... 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 Vão sair Erva verde Munição de fuzil Ele fica atordoado Mas também não tem o pólvora Para criar mais nada Tem coisa aqui, galera Deixa eu quebrar aqui Fabricar Aqui, ó Missão de submetalhadora Talvez ajude Cara, eu estou desesperado, mano Eu estou desesperado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Uma mira biossessora Essa é a joia mais valiosa de todos Calma aí, galera Deixa eu usar isso aqui Ah, era só eu comer o peixe, mano Não precisava ter usado aquilo ali Não consigo fabricar nada Galera, eu vou ter que me virar Para... Não tem espaço para... Para equipar a mira biossessora aqui, mano Ai, cara Eu tinha que ter comido esse Ashigan aqui, galera Não consigo usar Não consigo fabricar nada Vou descartar um desses aqui, galera Deixa eu ver Está tudo recarregado Está tudo recarregado, galera Ah, mano Vou ter que descartar alguma coisa aqui, galera Eu vou descartar, mano Eu posso ir lá vender esse peixe, né, mano Mas eu vou subir lá para vender um peixe Vou ter que passar pelos bichos de novo Ah, vou descartar esse peixe Beleza Beleza Qual que é o nome desse fuzil aqui? Steam Grey Beleza Mira biossessora Opa Mira biossessora Serve para em qualquer arma compatível com miras Beleza, galera Ah, rapaz Olha os órgãos dele ali Será que eu já consigo matar ele? Agora eu não tenho medo de vocês, não Agora eu não tenho medo de vocês, não Beleza Erro o órgão, Robin Acabou o problema Caso 2002F Fuga de cobaia Durante uma falta de energia recente Uma cobaia acordou da êxtase criogênica E escapou do tanque onde estava e fugiu A cobaia foi contida após 20 horas Deixando 7 mortos e 19 feridos Não conseguimos recuperar um dos corpos E uma ferramenta de dentro Ok, não conseguimos recuperar um dos corpos E uma ferramenta de dentro A causa deste incidente lamentável Foi o fornecimento instável de energia Geradores antigos não aguentam nosso cronograma pesado A gerência deve priorizar as necessidades dos engenheiros Não dos pesquisadores Para evitar que algo assim volte a acontecer Estava se morrendo aí ainda? Não tinha morrido ainda não? Granada de mão Está ficando alguma coisa para trás Ah, tá Eu tenho que apertar o negócio lá, galera Rubi Alexandrite Não, é isso aí Vocês tem que dropar é joia Porque vocês são chatos O que eu preciso aqui? A ferramenta E a ferramenta está dentro de uma cobaia Vamos lá O exterminador De regenerators Não tenho medo de vocês Não muito Negócio que aqueles outros ali Estavam marcando posição Camperando Como é que eu vou sair daqui Com eles marcando posição Ele estoura todo? Dora A chave inglesa Oxe, tem uma chave inglesa aqui Essa daí não serve não, Leon Pega essa daqui, Leon Tem uma chave inglesa aqui Por que tem que ser uma que está dentro De uma praga dessa? Olha isso E não é nenhuma dessas Ah, Leon Você está de sacanagem, né Vai ser que está na Na dissecação, galera Porém, eu não tenho cartão Para cá ainda não Vou ter que ligar a energia Aqui para me mexer nessa máquina Deixa eu ir ali Ligar a energia, galera Nossa, mano Passei a perda Esses bichos, tá, galera Vou mentir para vocês, não O desespero foi sinistro O desespero foi sinistro, 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 cara Vai, já está aberto aqui Ué? Lingote de ouro Isso ainda deve valer muito, viu? Tem uma porta aqui, ó Spray primeiro, só porra Ah, eu preciso dar uma cura, galera Beleza Pólvora Ah, deixa eu usar alguma coisa Ah, agora já cabe Beleza Nossa, aqui agora é minha arma preferida Mano, gastei tanta munição, cara Ah, beleza Aqui não tem nada mais, galera Então vai estar lá no freezer Porque ficou o bicho vivo lá no freezer Não ficou Ah, não Esse que estava aqui com o matei Era o que estava no freezer Mas pode ter mais, né? Tem que ligar a energia para cá Mano do céu Que desespero, cara É muito ruim Você não tem o que fazer Contra os bichos O bicho ser sinistro Galera Eu juro para vocês É Tinha muita gente já Botando terror em mim No chat aí Falando Quero ver o RD Contra o Regenerator Quero ver o RD Contra o Regenerator Regenerator E, mano Vai nascer mais Vai nascer mais aqui? Aqui tinha ficado munição, mano Agora onde era Eu não sei Sumiu também Cara, cadê o outro, mano? Ele está aqui? Mas, tipo Mesmo sem vocês Botarem terror O bicho que eu mais estava com medo De enfrentar nesse jogo Era esse bicho aí, galera Depois de instalação Utilidade Está lá atrás, cara Terminal de substituição Eu não... Galera Eu literalmente De verdade Estou perdido Não sei mais O que fazer, cara Pegue o cartão Do terceiro andar Uma... A chave inglesa Pelo que deu a entender Ele está dentro De algum Regenerator Será que eu consigo Passar aqui? Ah, tem outros, galera A chave... Mano do céu Nem para vocês falarem, né, mano? A chave inglesa Estava ali, cara Eu vou matar ele aqui De uma vez Antes que ele acorda Chave inglesa A chave inglesa Estava aqui o tempo todo, mano Estudi lá Naqueles outros Lá antes da hora Gastei munição Chave inglesa Oh, Leon Era só enfiar o dedo ali, mano Ah... Ah, beleza Boa Boa Mano do céu Mano do céu Será que o cartão Já está pronto Outro lado já Tem alguma coisa Deu para trás Tem pesetas Aqui, ó Obteve o cartão Do terceiro andar Vou andar 3 No caso, né Salve a Ashley Calma aí Que está na hora De salvar a Ashley Não Tem que vir aqui ainda Vou ficar com isso aqui Na mão Sei lá O que é que me aguarda Aqui ainda Ó, esse armário aqui É para mandar a Ashley Se esconder Já estou até vindo, ó Isso aqui é para mandar a Ashley Se esconder, galera Estou vendo que o trem aqui Vai ficar feio, cara Ai, mano Desespero para conseguir A mira biocensura Tá A Ashley Está aqui Agora como que eu salvo Ah, tá Esse aqui é o andar 3 É esse cartão Que eu preciso Ashley Merda É Esse aqui é o que eu posso Vai ficar bem. Mano do céu, cara. Ai, que desespero. Fim do capítulo, galera. Mas não morremos, né? Morremos, morremos não. Vamos ver aqui o resultado do capítulo. Outro resgate. Algum problema, hein? Dois insetos com uma bala só. Tamanha documento. Uma hora e 32 minutos. 63 inimigos eliminados. Zero mortes. Precisão 85.3. Vezes que recebeu dano, 8. Beleza. Vamos parar por aqui, galera. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Quem tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Uuuu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.